A nossa relação com o deputado Josias aqui em Itaien, ela se dá principalmente pela necessidade que nossa agricultura familiar tem de alguém que compreenda esse público. Nós temos o município, quase mil agricultores familiares, a cidade depende da agricultura familiar para se desenvolver, o comércio é forte, mas ele depende do recurso que sai da agricultura familiar. Então a gente tem encontrado em Josias esse espaço de reverberar as necessidades do município, as necessidades da agricultura familiar. Sou técnico agrícola e ele também é agrônomo. Quando a gente conversa com ele, leva uma demanda da comunidade, traz um projeto novo, ele entende o que a gente está falando, ele tem a compreensão do que é que necessita realmente. Então aqui em Itaien a gente tem conseguido trabalhar muito bem a questão das cadeias produtivas, a gente conseguiu aqui galinheiros para fortalecer a pequena agricultura. O Josias para mim, desde a primeira vez que eu vi ele, já gostei muito do jeito dele, uma pessoa simples, o jeito de ser de estar comunicando com as pessoas. Nós tivemos que ir lá na bebê comunidade um certo domingo aí e ele para nós aí já veio para nós esse negócio dos galinheiros, que para o nosso município é 18 galinheiros e para nós é uma coisa muito importante. Conseguimos resfriadores para melhorar a cadeia produtiva do leite. E acho que a maior obra que a gente considera que é a reforma do mercado municipal. Toda agricultura familiar, ela chega num ponto que ela precisa vender o seu produto. A Feira Livre, a Feira de Itaien, é esse espaço de integração da agricultura familiar de todas as comunidades, todos os distritos. Então a gente esteve lá com o Josias e ele nos conseguiu mais de um milhão de reais para que a gente reformasse. Então, na verdade, está refazendo o mercado. Nós vamos ter um novo mercado municipal, um novo espaço para a agricultura familiar comercializar seu produto, apresentar seu produto. Então essa é a maior obra. Mas a gente não perde de conversar com o Josias sobre outras obras. Por exemplo, há uns 60 dias atrás a gente estava aqui numa reunião com os agricultores e um agricultor lá de Mirajá pediu a ele, Josias, nos ajude a conseguir esse asfalto aqui. E Josias na hora ligou para o secretário de infraestrutura, colocou peso, colocou cobrança e graças a Deus o asfalto vai sair. Então esse ouvido dele com os agricultores também tem sido muito importante aqui no município. Agora estou com ele, 13 e 12. É 13 e 12, no meio de tantos nomes escolhe Josias Gomes, federal é 13 e 12.